Olá gamers, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Mil e um jogos para jogar antes de morrer É isso mesmo, estão prontos para mais 40 jogos brutais Pois é, este é o penúltimo episódio Sim, estamos muito perto do fim Mas digo-vos já que nós vamos ter um episódio extra E depois no dia do episódio extra vou explicar o porquê do episódio extra Mas bora lá descobrir estes 40 jogos maravilhosos Jogo 917 Crying Physics Deluxe Lançado em 2007 para Android e mais tarde por outras plataformas Este é um jogo de puzzle que se baseia nas físicas em duas dimensões Basicamente gravidade, massa e energia kinética, entre outras O objetivo do jogo é levarmos a nossa bola até o ponto determinado Tocando em todas as estrelas que estão colocadas ao longo do nível Todos os objetos no jogo estão afetados pela gravidade Nós não podemos controlar a bola diretamente Mas a bola tem que ser influenciada pelo movimento da física desenhada dos objetos no ecrã Jogo 918 Flight Control Lançado em 2009 para multiplataformas Neste jogo basicamente nós somos um controlador de tráfico aéreo de um aeroporto bastante concorrido Basicamente temos que conseguir aterrar de forma bem sucedida a vários aviões, helicópteros, etc Jogo 919 Nobino Bboy lançado em 2009 para PS3 Neste jogo nós somos basicamente um quadrupede que se estica, sim E o nosso objetivo é com um analógico, nós esticamos um lado e com outro analógico nós esticamos a outra ponta do boneco E o objetivo é esticarmos o máximo possível numa playthrough interagindo com os objetos Jogo 920, Flower, lançado em 2009 para PS3. Este jogo é basicamente o sucessor espiritual do jogo Flow. Neste jogo, nós controlamos o vento, assoprando pétalas de flores pelo ar, utilizando o controle do movimento do comando DualShock 3. Ao voarmos perto de flores, as nossas pétalas serão seguidas por outras pétalas. Jogo 921, Fear 2 Project Origin, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Esta é uma sequela do jogo Fear. A gameplay basicamente mantém a essência do original, em que temos um ambiente sombrio com elementos de terror num FPS bastante bom. Neste jogo, nós continuamos a história suspensa de Alma Wade, uma psíquica undead que basicamente tem uma raiva gigante para aqueles que foram maus com ela e levou a um aumento de crises de atividade paranormal. Nós somos Michael Beckett, um membro da Delta Force. Jogo 922, Football Manager 2010, lançado para múltiplas plataformas em 2009. Este é basicamente um jogo de estratégia de futebol, que já tem imensos títulos antes deste jogo que temos melhorias grandes no mecanismo de jogos em 3D. Jogo 923, Geo Defense Swarm, lançado em 2009 para iPhone. Este é basicamente um jogo de tower defense, onde sim, temos que comprar as nossas torres para destruir os nossos inimigos. Jogo 924, Fuel, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É basicamente um jogo de corridas em open world. É de um estilo assim mais ou menos como Mad Max, pós-apocalíptico. E temos sempre bastantes tornados e temos tais de areia. Portanto, o jogo é muito interessante. Call of Duty Modern Warfare 2. Jogo 925, Call of Duty Modern Warfare 2, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É a continuação do Call of Duty 4 Modern Warfare. Basicamente segue a sua linha de história. A história deste incrível FPS segue a Task Force 141 e os Rangers do Exército dos Estados Unidos, que estão a defender o país de uma invasão russa. Jogo 926, Grand Slam Tennis, lançado em 2009 para Nintendo Wii. É um jogo de ténis normal, mas esta versão da Wii usa o Wii Motion Plus, onde basicamente nós podemos controlar a nossa raquete com o movimento do nosso comando. Jogo 927, FIFA 2010, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É basicamente um jogo de futebol, um jogo de FIFA. Este foi considerado um dos melhores FIFAs que já foram lançados. Então, esse é o motivo de estar nesta lista. Jogo 928, Grand Theft Auto IV de Lost Undamned, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É basicamente uma expansão com dois episódios do GTA IV. Jogo 929, Grand Theft Auto IV de Ballad of K. Tony, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É a segunda expansão do GTA IV. Mais uma vez temos missões novas, um jogo um pouco mais curto e nova história para descobrirmos. Jogo 930, Grand Theft Auto Chinatown Wars, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Neste jogo, basicamente, nós temos uma visão top-down do jogo. Ou seja, come nos primeiros dois títulos da série da PS1. Apesar de terem os visuais mais modernos, este estilo nostálgico é bastante divertido e traz-nos bastantes missões e bastante entretenimento. Guitar Hero Metallica! Jogo 931, Guitar Hero Metallica, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este jogo é o nosso clássico jogo de ritmo Guitar Hero, baseado neste caso na mecânica de jogo do Guitar Hero World Tour, mas baseado nas músicas dos Metallica e também outras músicas que eles escolheram de outras bandas. Jogo 933, Halo 3 ODST, lançado em 2009 para Xbox 360. Este jogo é um FPS da franquia Halo. O jogo segue exatamente a história a seguir ao Halo 2. Jogo 933, Might & Magic, lançado em 2009 para Nintendo DS e mais tarde para outras plataformas. É um puzzle RPG, o mesmo estilo que Puzzle Quest e Critter Crunch. Vai buscar elementos de Heroes of Might & Magic também. Jogo 934, Machinarium, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este é um jogo de aventura e puzzle com sistema de jogo point and click. Basicamente, temos que fazer uma série de quebra-cabeças e puzzles num mundo de robôs. Jogo 935, Halo Wars, lançado em 2009 para Xbox 360. Este é um real-time strategy do universo Halo. Basicamente, nós comandamos exército com a nossa visão top-down e basicamente é combate militar. Sim, essencialmente é isso. Gerir recursos, combater, construir elementos, etc. Jogo 936, L2, Stormokovic, Birds of Prey, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este é basicamente um combat flight simulator. Andar a disparar pelos céus e conduzir aviões. Sim, é isso. Jogo 937, Infamous, lançado em 2009 para PS3. Este exclusivo da Playstation conta com o protagonista Cole McGrath. Um estafete de bicicleta que foi apanhado no centro de uma explosão que devastou grande parte da cidade de Empire City. Com essa explosão, Cole ganhou vários poderes de eletricidade. Poderes que nós usamos para restaurar a ordem na cidade. Este jogo tem dois finais possíveis, onde nós escolhemos o karma bom ou o karma mau, tomando decisões que são más ou boas. Jogo 938, Left 4 Dead 2, lançado em 2009 para PC e Xbox 360. Este é um survival horror multiplayer. Joguei imenso este jogo com amigos na altura em que a Steam o ofereceu como presente de metal para todos. E basicamente temos um first person shooter em que temos que matar zumbis e monstros semelhantes em parceria com amigos ou pessoas auditórias na internet. Basicamente é um co-op contra AI. Killzone 2! Jogo 939, Killzone 2, lançado em 2009 para PS3. Este incrível FPS passa-se numa guerra entre a ISA e os Helghast. Neste jogo nós vamos até Helga, com uma frota da ISA. O nosso objetivo é prender o Imperador Skolar Vissari. Jogo 940, Henry Hadsworth in the Puzzling Adventure, lançado em 2009 para Nintendo DS. É um jogo de puzzle com elementos de ação e aventura. Quando os inimigos são derrotados por Hadsworth, eles são enviados para o fundo do ecrã como blocos de puzzle. E essa parte do puzzle funciona mais ou menos como a Puzzle League da Nintendo. Jogo 941, Lost Winds 2, Winter of the Melodias, lançado em 2009 para iPhone, Wii e Windows. Neste jogo o protagonista, Toku, procura pela sua mãe que está desaparecida. Enquanto isso tenta também descobrir o destino da população de Melodia que desapareceu de Mistralis anos antes. Continua com o mesmo estilo de gameplay do seu antecessor, onde basicamente podemos alternar entre as seções do ano e completar vários puzzles. Jogo 942, Little King Story, lançado em 2009 para Nintendo Wii. Basicamente é um real-time strategy com live simulation e RPG. Nós controlamos um King novo, o Korobo. E com isso temos que governar o nosso povo, em grandes aventuras. Jogo 943, NHL 10, lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É basicamente o jogo de Hockey Empathies, muito famoso NHL. Essa versão de 2010, com algumas features novas como Battle on the Board. Há dicas de intimidação. Ações após o obito. Um novo mecanismo de luta em primeira pessoa. Goals espetaculares. Uma nova precisão de passes. Uma inteligência artificial, uma olhinha orada no guarda-redes. Atmosfera interativa. Um game mode. E Battle for the Cup mode. Jogo 944, MBL 9, The Show. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É o jogo de Baseball, que teve imensas melhorias de jogos anteriores. E sim. Jogo 945, Race Pro. Lançado em 2009 para Xbox 360. É um jogo de corridas. Que foi publicado pela Atari. Jogo 946, Need for Speed Shift. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este é o 13º jogo da franquia de corridas Need for Speed. Este jogo é mais para uma comunidade de gamers hardcore. Visto que recria muito mais fielmente à realidade a forma como se controla o carro. Jogo 947, One Dot Enemies. Lançado em 2009 para iOS. É um jogo de Buzzle. Jogo 948, Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Lançado em 2009 para Nintendo DS. Este é um RPG da franquia Mario. O sistema de combate é por turnos. E como sempre o maior objetivo é derrotar Bowser. Operation Flashpoint Dragon Rising. Jogo 949, Operation Flashpoint Dragon Rising. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É um grande FPS. Este jogo passa-se na ilha ficcional da Skira. Houve uma crise econômica mundial com desemprego em massa e destabilização política na China. Faz com que o People's Liberation Army controle a ilha de Skira. Que pertencia à repoderação russa e tinha acabado de descobrir um reservatório de ódio. Basicamente nós somos soldados dos United States que somos chamados para ajudar a restaurar a paz. The Chronicles of Riddick Assault on the Dark Hatina. Jogo 950, The Chronicles of Riddick Assault on the Dark Hatina. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este jogo é uma sequela de Butcher's Bay com uma melhoria gráfica de inteligência artificial. O grande jogo de ação FPS com o Van Diesel como protagonista. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Jogo 951, Shatter. Lançado em 2009 para o PlayStation Network mais startup para múltiplas plataformas. Este é um puzzle game. Basicamente temos uma pedal, uma bola e um conjunto de blocos. E para passarmos a nível temos que destruir todos os blocos. E ando a bola com a nossa pedal. Jogo 952, UFC 2009 Undisputed. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É basicamente um fighting game da UFC. Jogo 953, WWE Smackdown vs Raw 2010. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. É um fighting game do universo WWE, do wrestling, que mistura os universos Smackdown e Raw, que têm lutadores distintos. Também contém lutadores da categoria ECW. Jogo 954, Swords & Soldiers. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este é um 2D side-scrolling real-time strategy. Basicamente as fações aztecas, vikings e imperiais chineses estão a lutar uns entre os outros para conseguirem os poderes dos deuses. O objetivo é conquistar a base do inimigo, enquanto protegemos a nossa base. Jogo 955, Plants vs Zombies. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Mas esta é uma espécie de tower defense muito curiosa, onde nós temos zombies a atacarem a nossa casa e o nosso jardim. E nós temos que plantar plantinhas que vão atacar os zombies. Vamos podendo ganhar moedas para comprarmos plantas mais potentes, com ataques melhores. E é um sistema de linhas. Um zombie aparece numa linha, um outro zombie aparece na outra linha e temos que ter plantas para cada linha. Prototype. Jogo 956, Prototype. Lançado em 2009 para múltiplas plataformas. Este é um jogo de mundo aberto de ação e aventura. Basicamente nós somos Alex Mercer, que temos que impedir uma outbreak de blacklight. Uma praga que faz mutações aos indivíduos e que os torna em monstros violentos. Faz lembrar um pouco em Pemaz, visto que o nosso precaturnista também tem poderes. E aí E aí E aí E aí E aí e foi este vídeo só, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like comentem, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, até ao próximo vídeo pessoal até à próxima e até mais tchau